E hoje nós já falamos de churrasco aqui no programa e agora vamos falar de uma outra tradição muito forte que é a dança gaúcha. Não precisa ser gaúcho para gostar de dança gaúcha. E o Vermais hoje recebe o grupo Unidos da Tradição, que está aqui um pouquinho, está aqui para contar um pouco dessa história. Eu recebo os professores de dança Zelino Gustavo de Resende, mais popularmente conhecido como Gustavo, né? A Letícia Perroni de Miranda e o Alexandro Gomes e a Eduarda também participando aqui conosco. Muito bem-vindos ao Vermais. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui. Ainda mais falando do que a gente gosta, né? Tradição gaúcha, né? Conta para a gente então um pouquinho da história. Muita gente conhece, né? É um grupo que existe há mais de 20 anos na cidade. Mas como que nasce então o grupo? Então, em 2001, né? Já dançava desde os meus 13 anos. Então, em 2001, a tradição gaúcha em si começou a crescer muito aqui em Joinville, né? Ela teve uma explosão exponencial e nós vimos a necessidade que teria de ter um curso de dança, né? Então, em 2001, nós começamos com o curso Unidos na tradição. E, assim, foi uma coisa tão natural que junta a paixão pela dança, né? O gostar de ensinar que hoje estamos aqui depois de 20, quase 23 anos, com mais de 20 mil alunos, né? E ainda estamos aqui. Firme e forte para manter a tradição junto aqui em Joinville. Que bacana. Eu acompanhei muito essa época. Além de filha de gaúcha, eu sou joinvilense, mas sou filha de gaúcha. E vivi esse boom também que teve, porque Joinville tem muitos gaúchos, paranaenses, né? Mas, enfim, a cultura gaúcha é muito maior do que o Rio Grande do Sul, né? Já veio lá da Espanha. A história nos mostra que a cultura gaúcha pertence a todo mundo. Aí eu pergunto. Teve altos e baixos, né? Teve aquele momento de explosão. Depois teve o momento até da própria pandemia. E como é que foi passar por esse período? Ai, olha. Digamos assim. Nós estamos ali, como você falou, né? A tradição gaúcha é um sentimento, né? É aquilo que eu costumo falar. Quem nasce no Rio Grande do Sul, estado geográfico é sul-rio-grandense. Gaúcha que cultiva a tradição. Tanto é que temos gaúchos fora do Brasil, Japão, Estados Unidos e em todo o Brasil espalhado, né? Então, tipo assim, ó. Esse sentimento de que tu não precisa ter nascido no Rio Grande do Sul pra ser gaúcho foi o que a gente conseguiu fazer com que segurasse firme durante anos atrás, quando se proibiu um pouco dos rodeios, com a pandemia. Então, é esse sentimento que todo mundo tinha de manter viva a tradição gaúcha, tanto pelos alunos, quanto pelos... como os professores, as pessoas que gostam, né? Então, a gente buscou esse sentimento. Durante a pandemia, com todos os cuidados, logicamente, nós ainda conseguimos fazer três cursos. Um em 2021, né? Não, em 2020, na pandemia, no primeiro ano, e dois em 2021. E isso daí deixou a gente muito feliz, porque faz falta estar lá todo domingo com os alunos, aquela amizade que a gente queria, porque a tradição gaúcha, o bonito da tradição gaúcha é isso. Tu conhece uma pessoa aqui, tu já tá apertando a mão, abraçando, porque é amigo, entende? Ela tem esse negócio de fazer envolver muito forte. E assim, né? A tradição gaúcha, uma das coisas bonitas que é o que... Você é um exemplo, né? Ia com teu pai, com tua mãe, né? Então, tipo assim, muitas vezes num baile ou num local que tem a tradição gaúcha, tem lá no mínimo três gerações. Exatamente. E olha só, o pessoal de casa que tá acompanhando a gente, também gosta muito da tradição, inclusive já mandou mensagem pra gente, elogiando o grupo, falando então um pouquinho do grupo, e eu vou pedir pra produção colocar. Olha só, a Cida Piazzoli, Unidos na Tradição, o melhor grupo de dança gaúcha de Joinville. Gustavo, Sandra, Duda e Letícia são maravilhosos. Um grande abraço da amiga Cida e Sol. Obrigada, Cida. Tem mais mensagens? A Daiane, eu fiz o curso com Unidos na Tradição. Melhor escolha, os melhores professores. Beijos da Daiane. Tudo querido. Que bacana. Pode continuar mandando e prestando atenção, porque já já tem um presente. Agora, eles vieram pra dançar, mas eu acho importante também ouvir essa experiência, né? Conhecer um pouquinho mais do pessoal que tá aqui hoje, da Eduarda, tudo mais. Como é essa experiência de entrar pro grupo e agora até ser professora? Boa tarde. Boa tarde. É uma experiência incrível. A gente fez o... Eu e a Lê, a gente entrou fazendo o básico 1, o básico 2 e a gente foi profilizado. E no final do curso, a gente teve a honra de ser professora e de fazer parte dessa tradição, que é incrível. Que bacana. Pode passar pra Letícia também? E assim, ó. A Lê tinha quando? 12, né? É 12 pra 13. Quando começou a fazer o treinamento de professora, 12 e a Duda, 13 pra 14. Então, quer dizer, menininhas, novinhas e já assumindo aquele compromisso perante a tradição da Lúcia. E além da formação de dança, acaba influenciando na formação do caráter também, né, Letícia? Pode falar o microfone um pouquinho da tua experiência, então? No começo, a gente foi muito ansiosa, assim, fazer o curso. É muito legal estar todo domingo lá, dançando, conhecer gente nova. E terminar, todo mundo feliz, né, os alunos todos dançando. Porque é um ambiente muito saudável, né? E é uma terapia também dançar. E uma terapia. E, Gustavo, por favor, também queria te ouvir. Alexandro. Alexandro, isso. Muitos nomes. Eu sou mais bonito que ele. Conhecido, conhecido mais como Sandro, né? Então, eu participava, antes de conhecer o curso, eu participava muito de rodeio. A gente tava falando até de rodeio ali. Então, ali foi indo. E eu não tinha jeito pra dançar, não tinha. Eu comecei em 2004. Então, 2004 até 2010, eu ia lá, ajudava. Em 2011, veio o convite pra mim ser professor. E a gente tá aí já, um bom tempo na estrada. E, assim, ó, eu falo pra ti, não tem melhor coisa que a tradição gaúcha. Por quê? Ela é família, desde a criancinha até o vovô e a vovó participando junto. E é um ambiente familiar, né? É uma coisa boa demais. Tem dança, tem churrasco, tem chimarrão, tem amizade. Eu vou pegar o microfone, porque eu vou explorar eles um pouquinho. Claro, vieram até aqui pra dançar. Então, qual a primeira dança que a gente vai ver, por favor, Gustavo? Chiamamé. Tá aí uma dança que 99% das pessoas que entram no curso almejam aprender o chiamamé, né? Ainda fiz uma postagem essa semana justamente falando sobre isso. O vício que o chiamamé te dá. É uma dança viciante. E, assim, ó, se tu não quer se viciar... Nem começa. Mas também se for começar, começa com a gente. Muito bom. Então tá, eu vou abrir espaço. Então a produção vai colocar um chiamamé, então, e a gente volta a conversar um pouquinho mais. Meu filho prepara um mar, que senta ao meu lado, vamos procear. É uma dança viciante. É uma dança viciante. Pai pra filha é o meu pedido, deixe minha alma viver. Em cada canto dessa terra, que eu deixo para você. Conserve os costumes que trago. Conserve os costumes que trago o cravado, o arado, a lei da condada, as tradições do pago. Não deixe morrer. De pai pra filha é o meu pedido. Da querença. Que coisa linda ver o nosso estúdio preenchido com essas saias maravilhosas. Vou falando um pouquinho pra eles poderem respirar, né? Tomar o fôlego. Porque eu fiz um ensaio, fiz um teste com o Gustavo antes pra ver se eu dava conta e não. Não rodou. Apresentar, rodopiar. Não, hoje não dá. Dois minutos e meio rodando sem parar. Mas ele me deu a dica. Olha nos olhos do parceiro, né? Porque olhar pra cima, olhar pros lados não ajuda. Você tem que olhar pra um ponto fixo. Porque o background, o fundo, pode girar. Mas se tu olha pra um ponto fixo, você roda ali quanto tempo quiser. E é uma dança de conexão. Mas é uma dança com muito respeito ao corpo do outro, ao espaço do outro também. É o que a gente observa, assim, né? Sim, sim. Até porque, assim, né, a tradição gaúcha, ela passa e passa muito essa questão aí do respeito e tal, né? Então, a partir do momento que, principalmente, quando você está piochado, aí mais ainda você está, não é um tecido, né? Isso aqui representa uma tradição, né? Então, você está representando uma tradição, né? Então, você tem que ter, você vai se divertir, vai rir, vai brincar, isso daqui não tira nem um pouquinho da alegria. Nada, nada, muito pelo contrário. Mas se não tiver, pode começar do jeito que for, né? Sim, totalmente. Depois, se paramenta. Agora, tem mais mensagens. O pessoal está acompanhando a gente, gostam muito de vocês. Que bom. Olha, moro no Jarivatuba e eu e meu esposo já fizemos aula com o Gustavo. Ah, sim, sim. Obrigado, família. Bruno Costa, tive que interromper o curso uma vez, mas agora quero entrar e me formar. Olha, o Bruno se comprometendo. Olha só aí, ó. Promessa, hein? Com licitamente, que agora vai. Ah, Fátima, eu fiz o curso com o Nidos da Tradição em 2002. Nossa, olha só que legal. Amo o bairro e danças gaúchas, gauchescas. Bem, já que o pessoal falou em curso, então agora, assim, ó, presta atenção. Se você já é amigo do Nidos da Tradição, não vale. Se você já está fazendo o curso, não vale. Mas tem presente para você que tem essa vontade, né? De fazer um curso de dança gaúcha, aprender um pouco mais e o Gustavo vai dar a dica, vai dizer. Então, a gente não podia vir aqui depois de um convite desse sem dar um presente para todo o pessoal que gosta demais e adora esse programa ver mais, né? Então, assim, ó, nós vamos dar um presente para vocês, para um casal. Vocês vão ganhar um curso com a mensalidade 100% gratuita para o casal. Vocês tanto podem escolher se vocês querem o curso básico 1, que é para iniciante, para quem não sabe nada, 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 nada. Ou para básico 2, para que eles já tenham uma noçãozinha. Indiferente, você escolhe se é o básico 1 ou o básico 2 e o casal não vai pagar nada, 100% grátis, a mensalidade. Eu sei que eu vou pegar muita gente desprevenida, mas é para isso que é importante você ter um planejamento, colocar seus sonhos no papel. Porque, assim, ó, cuidado com o que deseja, às vezes o universo traz. É verdade. E tem que ser muito rápido. Porque, ó, para você ganhar esse presente, então, esse curso, primeiro vídeo que chegar para a gente de um casal dançando com uma música gaúcha ao fundo, vai ganhar esse presente. A produção já está ali, atenta, apostos, para receber esse vídeo através do nosso WhatsApp. Está aparecendo na sua tela, para você que ainda não salvou, 98884-6107. Eu vou sair esse bloco dançando um pouquinho mais. Agora, uma dança mais conhecida das pessoas, né? Sim. A vaneira? Vaneira, né? A vaneira toca em todos os lugares e não tem como não gostar de dançar. É, então levanta aí onde você estiver já, para sacudir um pouquinho a poeira, já entrar no ritmo de final de semana. Eu quero reforçar. É vídeo, tá? Não adianta mandar uma foto, um texto, a gente entende. O presente é bom, então a prova para ganhar o presente também é boa, né? Um vídeo de preferência, prepara agora, que enquanto nós estiver dançando aqui, você já pega nós de fundo. Vai caber. Exatamente. Então, assim, ó, vou sair desse bloco com um pouquinho mais, com o Grupo Unidos da Tradição, que agora vai dançar uma vaneira para a gente, com vocês. Obrigado. Eu posso não esquecer o mundo mal tinto, da camioneta em branca que eu nem vi enxergar. Eu te dei uma cachorrada festejando a bota, em qualquer fim de tarde você me avisa. O coração ferido, o pecado James Fox, cercado de lembrança de rédeas no chão. Aqui nessa campanha, tudo é saudade, o pião foi domado pela tarde e paixão. Vou prender na fazenda, não quero mais saber, multa para a penuche e pra outro país. Eu vou vender meu gado, até uns cavalos, e não posso ter nos braços que eu sempre quis. Eu perdi o pinheiro, que escrevi meu nome, eu mandei derrubado e fiz uma fogueira. As chamas se propagam, mas a dor não passa, enxergo o salão assim meio a fumaça. Reconças que ficaram da última vez, minha moeda venceu acreditar. A caminhonete branca cruzou, mata burro, vai se perder no mundo e nunca mais voltar.